Estou em Juazeiro, né? Ninguém sabe o que é aquilo ali, mas está subindo. Está subindo e está crescendo uma raiva. Está subindo. É não, não é o avião não. É país que tem fogo, tá ligado lá? Não vai subir lá. Será? Está sendo visto. Deve ser a lua. Cadê a lua? Não está vendo a lua? Não é a lua aqui. Ah, então não é a lua não, hein? Ninguém é o que descobriu ali, Saulo, viu? Olha lá, pessoal, subindo. Essa lua é assim, a amnésia, subindo ali no... Tomando para mim, Bruno? Boa, subindo ali, assim, aqui. Caraca, que coisa legal, velho. E o que é um cometa? Não chega assim aqui, uma pedra, aquela pedra? É, é, de gelo. É, a pedra mais... Caraca, nós vamos ser extintos, velho. Vai sumir, velho, olha. Não chega para eu mandar para mim. Não tem chance nem de gravar, velho. Não sei o que é. Dizem, Michel, que é um cometa. É uma estrela de... Cometa de gelo. Tá, é...